Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Ok, família! Vamos entrar no assunto, vamos trabalhar. É... Eu sei que esse tipo, essa categoria de evento é um tipo de evento de formação e cada um de nós tem que pagar um preço para se formar. Me formaram na República Dominicana à base de Paulada. O meu pai e a minha mãe, a maneira que eles acharam de nos formar foi à base de... De usar psicologia natural. Era o que eles... Era o que eles sabiam. Vocês vão... Vão ouvir mais à frente, na história, e vão se dar conta que na minha casa havia dois psicólogos. Vocês já ouviram esse áudio? Que eram excelentes terapeutas. E vão perceber que cada um de nós tem que passar por um processo, entendem? E esta atividade é um processo de aprendizagem. Às vezes a gente quer encontrar atalhos e quer fazer as coisas da maneira que... Trouxer menos sofrimento possível, que dê para curtir ao máximo, investir o mínimo que puder e ter os maiores resultados. É ou não é? E é a isso que o cérebro está acostumado. Ou seja, queremos ser felizes sem pagar nada. E queremos ter tudo sem fazer nenhum sacrifício. É natural. Isso também acontece em outros trabalhos. Queremos trabalhar menos e ganhar mais. O patrão pensa diferente. Quer que você trabalhe mais e ganhe menos. Essa luta sempre vai existir. Mas veja, para poder construir um negócio que seja durável, que você vai conseguir construir para gerações, você vai ter que fazê-lo da maneira correta. A maneira correta, a sua equipe é quem vai orientá-lo sobre a maneira certa de fazê-lo. Tem muitos que querem... É por isso que tem muita gente que joga na loteria. Tem alguém aqui que joga na loteria? Ninguém? Não se preocupem, tá? Tá tudo certo. Quando Ivan Pai ainda estava vivo, eu não tinha coragem de jogar na loteria. Porque eu pensava, se eu ganhar na loteria, Ivan Morales vai ver que eu fiquei milionário sem trabalhar. Que vergonha! Então, a gente nunca jogou na loteria. Achávamos que a loteria mais próspera era trabalhar com as nossas mãos e com a cabeça. Então, sempre tivemos cuidado. Eu nunca joguei na loteria. Vai que eu ganho. É como os japoneses que, quando ganham na loteria, se escondem. Nós fomos criados assim, nos formaram dessa maneira. E temos que fazer algo que perdure. Não podemos fazer um negócio simplesmente para qualificar no próximo mês e no mês seguinte desabar. Não! Tem que ter uma base sólida, com alicerces que durem. A gente não pode brincar e fazer este negócio da forma que a gente acha que é a certa, mas sem orientação. O que cada um de nós precisa para conseguir chegar? Basicamente, a gente precisa ter claro por que vou sair deste sofá que já tem a minha forma. Deste sofá que tem uma estrutura que, às vezes, a herdamos. E um dia eu levei o sofá do apartamento do meu pai para o meu apartamento porque... Já tinha a forma do meu pai e eu não precisava... É como um sapato novo. Eu tinha um primo que deixava o sapato novo com outro primo que tinha um pé maior para lacear o sapato. Então, eu levei este sofá do meu pai para a minha casa porque já tinha a forma do meu pai. Então, eu já estava mais acomodado. E, às vezes, a gente quer que o outro se sacrifique para que a gente possa desfrutar das benesses. E não é assim. Cada um de nós vai ter que passar pelo seu próprio processo. E cada um vai ter que fazer as coisas que tem que fazer para depois poder curtir e você poder celebrar e também poder contar para as pessoas. E aí, servir de exemplo para muita gente. Mas, para chegar, tem que trabalhar. Mas é importante entender que, para trabalhar e para chegar, tem que seguir alguns passos que são fundamentais neste negócio. Nos 23 anos que tenho dentro do negócio, estes passos nunca variaram. São passos de sucesso e são passos padrão. E não importa a mudança que aconteça, estes passos vão continuar iguais. Porque, se uma pessoa quiser mudá-los, infelizmente, os resultados não vão ser iguais. Em função de todos os anos que esta indústria já tem, e este negócio também, tem oito passos para o sucesso. E o número um é que preciso identificar o porquê eu vou fazer isto. Quem está aqui pela primeira vez tem que ter claro isso. Por que eu vou me incomodar? Por que eu vou começar a fazer algo diferente do que eu estou fazendo? Você tem que identificar isso. Tem que ter isso muito claro. Porque, se isso não estiver claro, a qualquer momento, você vai encontrar um desvio. Neste negócio, você tem que tomar a determinação de que vai correr esta corrida sem nenhum desvio. Quando você está na estrada, indo direto e diz, ai, perdi a parada. Quer dizer, ai, perdi a saída. Tenho que fazer mais 20 quilômetros até achar a outra saída. E aí você fica com ansiedade, dor de cabeça, sem fome, sono, qualquer coisa, porque perdeu a saída. E neste negócio, você vai fazê-lo e vai se dar conta de que não tem volta, não tem retorno. Você vai até se esquecer do caminho de volta, porque você está indo para frente. Você está atravessando um rio e está na metade do rio e aí se cansa. O que você faz? Afunda? Ou continua nadando até a outra margem ou volta para trás? Eu continuo até que me leve. Não quem me trouxe. Mas continuo até que a corrente me leve até a outra margem. Mas muitos optam por voltar. Por quê? Porque já conhecem o caminho. E precisamos ter muito cuidado. Porque quando você já identifica por que vai fazer isto, ninguém, ninguém vai brincar com você. Porque você já tem tudo isso claro. E eu quero dar parabéns a todas as pessoas que subiram aqui no reconhecimento, no começo, todos os níveis e todas as porcentagens que subiram aqui. Parabéns. Esses são os primeiros passos. Às vezes a gente começa se complicando e muitos começam um negócio. Porque temos um intelecto que não nos permite avançar. E esse intelecto que não nos permite avançar diz, não suba ao palco agora aqui com 10%, suba quando tiver 21%, porque agora você é muito pouco. Curta os pequenos passos, porque os grandes saltos você vai adorar. Mas se não curtir esses passos, esse engatinhar e começar a se complicando, é como quando você tem um filho pequeno que consegue se levantar sozinho. Então, é nesse processo que você está agora. Por isso, parabéns por ter subido no palco. E isso me faz sentir um orgulho imenso, porque me lembrou 23 anos atrás, quando o Ivan Pai, que a gente subia no palco, e o Ivan Pai estava nos esperando lá, quando a gente chegava a 3%. E agora é o Júnior que está fazendo isso, né? Lembra disso, Júnior? Você fez isso automaticamente, mas o seu pai já fazia isso. Ele sempre estava no palco curtindo ao nosso lado, porque o sucesso de qualquer pessoa é o sucesso da equipe toda. E cada um de nós tem que celebrar a porcentagem ou o nível que qualquer pessoa chegar na equipe, em qualquer equipe. O importante é você identificar isso. O que vai fazer, o que vai fazer você se mover para conseguir alcançar o que deseja na sua vida? Chame do que quiser. Chame de sonho, chame de objetivo, de meta, do que quiser. Mas tem que ser algo que faça você se mover. Tem pessoas que se movem por coisas de luxo, outras por questões emocionais. Se nenhuma dessas move você, peça emprestada a qualquer pessoa, um familiar seu, pergunte. O que faria você se mexer para fazer algo diferente? O que move você? O que tira seu chão? Mexe com a sua cabeça para fazer você começar a fazer algo diferente e sair da sua zona de conforto. Porque todos nós, na zona de conforto, o que fazemos? O que sofremos? É uma felicidade e é uma esfera de prazer. Anestesiado. Porque às vezes a gente está em uma posição inerte, numa posição latente, em que nos sentimos bem, nos sentimos satisfeitos, simplesmente porque estamos anestesiados. E que bom que vocês moram aqui, em Porto Rico. Vocês estão no melhor, no melhor momento e no melhor lugar para crescer como negócio. Porque a crise é o melhor aliado do negócio, o Emoe. Quem está em prosperidade está acomodado, não se move para lugar nenhum. Na República Dominicana, de onde eu venho, nos tempos econômicos mais difíceis, se qualificaram oito diamantes. Quando o dólar estava a 50 para 1. Quando o dólar estava a 30 para 1, ninguém fazia nada. Quando estava a 10 para 1, também não. Aí chegou a 50 para 1 e a grande maioria da população chegou no fundo do poço e todo mundo começou a lutar pelo que queria. Então, que legal que Porto Rico está passando por essa situação, porque assim vocês vão servir de exemplo para todo mundo que está lá fora se queixando que estamos em crise e a crise nada mais é do que uma oportunidade de progredir. Depois, você vai ter que se comprometer com esse sonho. O que vai ter que fazer? O que for necessário. Isso não é negociável. O que for necessário. Quantos planos? Quantos forem necessários? Quantos pontos? Os que forem necessários. O mínimo? Não. Todo mundo faz o maior esforço para fazer o mínimo. Se você vai se cansar, se esgotar para fazer o mínimo, se esgote, se canse, fazendo o máximo. Não sejamos mesquinhos com os resultados que queremos, porque às vezes fazemos o menor esforço e queremos obter o maior resultado. Somos muito exigentes e não somos justos. Então, cada um de nós tem que fazer um compromisso total. Com quem? Consigo mesmo. Com a Emoe? Não. A Emoe movimenta mais de 10 bilhões de dólares sem mim. Seu compromisso não é com a corporação. Não é com o seu patrocinador. Nem com o seu diamante. Meu compromisso é comigo mesmo. Se eu tivesse assumido um compromisso com o meu diamante, já teria desistido. Porque meu diamante morreu quando eu tinha dois anos no negócio. Quando eu era platina. Então, se o meu compromisso fosse com ele, eu teria deixado o negócio quando ele morreu. O seu compromisso não é com quem traz a gente, não é com a corporação. É com você mesmo. E se a sua família merece o melhor, e você é digno de alcançar o que merece, então tem que começar a lutar para ter uma vida melhor. Porque não é suficiente o que nós temos, mas é bastante o que teremos. Se você estiver conformado e estiver satisfeito com o que tem, então foi um prazer conhecer você. Nos vemos por aí. Mas se você não estiver satisfeito com isso e estiver em busca de algo mais, parabéns. Você está no lugar certo. Está na indústria certa. E está com a equipe de pessoas certa. Pessoas honestas e confiáveis. Então, eu quero que cada um dos convidados aqui, que estão aqui pela primeira vez e que são novos empresários, quero que vocês deem um forte aplauso. Você vai fazer uma lista. Matéria-prima. Matéria-prima. Para fazer o alicerce, o que se usa? Areia, pedra e uma série de produtos químicos. Matéria-prima. Matéria-prima para fazer este negócio. Matéria-prima, seres humanos. Pessoas. Pessoas que estejam em busca, certo? Que estejam satisfeitas. Não. Quem está satisfeito não se qualifica para isso. Quem está numa zona desconfortável, sim. Aí sim se qualifica. Mas quem está satisfeito, não. E como ninguém tem uma placa na testa dizendo estou satisfeito, então a gente pergunta para todo mundo. Mas a gente tem que procurar. A gente não pode parar de procurar. E nesta parte da busca, você vai adicionar à lista todo mundo que você acha que pode gostar disso, que pode fazer algo mais da vida. O negócio foca basicamente a família, o casal. Não precisa necessariamente fazer em casal. Qualquer um pode fazer isso aqui. Mas foca o casal porque supostamente, entre aspas, são as pessoas mais estáveis. São as que buscam uma estabilidade financeira e têm uma grande responsabilidade, porque podem ter uma família, ter filhos. Mas não necessariamente. O importante é entender que todo mundo se qualifica para fazer isso. Porque se alguém tivesse feito uma lista com as pessoas que se qualificariam para fazer este negócio, eu não teria estado nessa lista. Assim como talvez você também não estivesse na lista. Mas a pessoa que convidou você colocou você na lista porque entendeu que sim, você poderia conseguir. Ou seja, alguém externo, diferente de nós, pensa que sim, somos capazes, mesmo que pensemos que não, que não conseguimos. Temos que fazer contato de uma forma muito espontânea. Temos que contatar as pessoas. Elas precisam conhecer isto. E tem que ligar para as pessoas que você colocou na lista. Tem que achar a forma de falar sobre isso com elas. E se não falarmos e só deixarmos o nome na lista, ela vai ficar só na lista. Mas tem que esgotar essa lista. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais ninguém na lista porque vão estar todos enterrados. Nelly e eu temos vários cemitérios em Nova York. Mas é legal porque é disso que se trata, de apresentar o plano. O único plano ruim que não existe, o único plano funesto é o que a gente não apresenta. O único plano que não funciona é o que a gente não apresenta. Mas é importante entender que você tem que entrar em contato, convidar e mostrar para a pessoa a oportunidade. quando você for apresentar o plano pela primeira vez, vai ter uma crise nervosa, vai ter um ataque de nervos, sua musculatura vai travar, sua perna vai tremer. Isso é normal. acho que Nelly vai contar na história como foi o meu primeiro plano. O meu primeiro plano foi um show. Eu acabei todo molhado com aquela situação, assim. Fiquei com a cara toda molhada de tanto que eu suei e tudo isso. Eu tive até diarreia. É, eu só não fui no banheiro na hora só para... para dar uma de machão, né? Mas os nervos se manifestam de diferentes maneiras. Tem gente que sente vontade de vomitar ou qualquer coisa, mas a questão é que vocês têm que ousar e fazer e passar por essa crise e superá-la e convidar de uma forma muito espontânea a família. Eu não posso te dar uma técnica de como convidar porque você tem um amigo que você pode convidá-lo espontaneamente, simplesmente com confiança. Tem outros com quem possivelmente terá que ser um pouco mais formal para convidar. Mas tem um guia, existe um padrão para você fazê-lo. Mas não é algo rígido, entende? Porque este negócio não dá para fazer sofrendo. Quando você segue diretrizes e padrões muito estritos, não consegue ser você mesmo nem identificar como tem que ser. mas a pessoa que convidou você juntamente com a equipe de apoio vai buscar a maneira certa de você convidar o intelectual, o profissional liberal ou o simples diarista que tem uma vida normal mas que quer progredir. não elimine ninguém da lista. Outro dia eu estava falando com uma pessoa do negócio que disse meu líder, meu líder, vou começar a minha lista e vou fazer uma depuração. E eu, não, não depure ninguém. Ninguém depurou você? você não pode depurar ninguém. Deixe que ela mesma se depure quando você apresentar a oportunidade, mas na lista você não depura ninguém, você nunca sabe. Quem você menos espera pode virar um diamante na sua organização. Então, precisa ter muito cuidado com isso, porque às vezes aquele em que você acredita não dá certo e quem você menos acreditava é quem começa a correr, entende? O acompanhamento é saber, antes se dizia que o acompanhamento era feito depois de 24, 48 horas, mas com esses tempos modernos e a globalização, o acompanhamento é no mesmo instante que você apresenta o plano. Nelly tem uma maneira muito especial de apresentar o plano que ela explicou para os construtores e para os conectores. Depois ela vai contar. Depois, depois ela vai contar, porque agora ela está concentrada e se eu quebrar a concentração dela vai ser um problema sério para mim depois. É, eu conheço o meu gado, como dizem, né? Então, a questão, a questão aqui é importante entender, Nelly também vai dizer para vocês sobre o plano, como apresentar um plano em 11 minutos. Não tem que gastar um dia inteiro, nem fazer um seminário para apresentar o plano. Em 11 minutos você apresenta o plano e a pessoa decide se vai entrar ou não. E o acompanhamento você faz no mesmo instante que apresenta o plano. Esse acompanhamento é no mesmo instante que apresenta o plano, não tem que esperar 48 horas para ele assinar. Pode assinar na hora. Não tem, não tem isso de que precisa pegar dinheiro emprestado para assinar, não. Não tem nada disso, esquece isso. Olha, entrar no negócio é muito fácil. E quando você apresentar todo este básico para a pessoa, eu tenho uma forma muito peculiar de entender quando a pessoa já está pronta para fazer o negócio e que não depende de mim para fazê-lo. eu programo um plano e de repente surge uma emergência. Quase na hora de começar o plano. Aí eu não chego. Aí ele, meu líder, o que eu faço? Apresente o plano. Mas? Você sabe, apresente como puder. Se eu não estiver e ele patrocinar, é porque está pronto para andar sozinho. Se eu não estiver e não patrocinar, eu entendo que eu tenho que continuar com ele. ou na hora de apresentar o plano, talvez, eu antes de começar eu passo a palavra para ele e digo apresente como você quiser. Fale, fale o que tiver vontade. Qualquer coisa. E o que quiser falar, depois eu subo e resolvo. Mas tem que estimulá-lo. Não podemos ser como uma galinha com os pintinhos protegendo porque achamos que ele não vai se sair bem, que ele não vai saber fazer, que então sou eu que tenho que fazer. assim a gente cria incapazes e não um empresário. Porque ele sempre vai depender de você e não é culpa dele, é culpa minha. Porque eu não deixo que ele se desenvolva. Então você nunca vai ter liberdade nem de tempo, nem de dinheiro. Porque vai estar sempre escravizado tendo que apresentar o plano em nome de todo o seu pessoal. Porque você não deixa que eles progridam. Ou ainda, nas atividades da OE, você leva todos juntos, usa a grupa, não deixa que eles participem nem se relacionem com a equipe de apoio. Porque você quer superprotegê-los. Porque vai que eles se contaminam. Deixe que se contaminem, tem que criar anticorpos. Eles precisam se relacionar com a equipe. E às vezes, nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelo não crescimento da nossa própria organização em função da forma como administramos o nosso próprio negócio. Temos que entender isso. disciplina é uma palavra maravilhosa para... Porque significa manter ao longo do tempo um ritmo de vida que nos ajude a crescer, avançar e mudar. Vocês sabiam que as pessoas muito inteligentes muitas vezes são muito indisciplinadas. Só tem disciplina na sua profissão. é, eu digo um médico. Um médico é muito disciplinado na sua profissão. É pontual, segue todos os protocolos. Um advogado é muito disciplinado e tudo mais. Mas aí eles entram nesse tipo de negócio e eles não seguem uma diretriz. Não é o caso dos médicos que eu conheço, de nenhum deles. Os médicos que eu conheço aqui são muito disciplinados. Esses médicos são muito bons. Mas de repente, de repente, eles ouvem uma diretriz e aí eles fazem de outro jeito porque aqui é diferente, aqui é de outro jeito, entendem? Por quê? Porque acham que o seu conhecimento intelectual está acima do conhecimento deste negócio específico. Agora, não importa a carreira que você tenha, não importa. Não importa a sua profissão. Se você for humilde o suficiente, vai alcançar altos níveis no negócio. Isso aconteceu comigo. Eu, em Nova York, não estava exercendo a minha profissão. Eu estava ganhando a vida na construção civil. Mas se eu tivesse colocado acima de tudo os meus conhecimentos intelectuais da República Dominicana que em Nova York não serviam para nada, se eu estivesse colocado acima deste negócio, teria sido um fracasso o tempo todo. No entanto, eu fui humilde o suficiente e disse, bem, essas pessoas que entendem do negócio, são elas que vão nos orientar, são elas que vão nos manter em treinamento o tempo todo. vou seguir as diretrizes e os princípios que eles disserem porque eu quero ter os resultados que eles têm. E tinha uma fila inteira de esmeraldas e de rubis que iam de Porto Rico para Nova York. E foi esse pessoal que nos treinou. Ou seja, fomos produtos de uma aprendizagem contínua, contínua com pessoas que têm um valor incrível para nós e que respeitamos muito porque sempre fizeram as coisas que tinham que fazer de acordo com os princípios e valores. E seguir essas diretrizes nos levou a ter os resultados que queríamos. agora, é importante você entender o que é disciplina. A disciplina a longo prazo vence o conhecimento, vence a inteligência, o conhecimento não, a inteligência. cada um de nós tem que pagar um preço, como eu disse no começo. E é importante entender que o preço que nós vamos pagar, o caminho que a gente vai percorrer e o prazer que a gente vai ter durante essa grande jornada, a gente tem que pagar por isso. Muita gente quer chegar aos níveis de 21%, chegar à prata e quer que outras pessoas se esforcem por ela. é provável que o seu platina ou o seu esmeralda te ajude a chegar à prata. Mas a partir daí, é você mesmo quem vai ter que pegar a enxada, meu amigo. Vai ter que arregaçar as mangas, arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Porque quem vai curtir isso é você. O cheque vai chegar no seu nome. E é importante entender isso, que o negócio é seu e que pra isso você tem que se preparar. 23 anos atrás, eu era um indivíduo que tinha 19, 18,5 de braço, tinha 32 de cintura e duas calças 36 que não davam nem na minha perna. Eu vivia enfurnado na academia. Eu, com esse tamanho e com essa sobrancelha, monossobrancelha, dava medo. porque com essa sobrancelha parecida com a da Frida Kahlo e todo musculoso, em Manhattan, onde você tem que ter uma atitude sempre defensiva, eu não tinha uma boa atitude. A minha atitude não era boa pra fazer este negócio. Porque eu estava sempre na defensiva. então, se viessem na minha direção, eu atacava. E se alguém estivesse de boa, de boa, enfim, eu não deixava que ninguém tirasse vantagem. Por quê? Porque me apoiava no meu corpo. Eu, no agachamento, na academia, levantava 200 quilos fácil. vocês sabem o que é, né? E eu, no supino, no supino eu levantava 140, sem problema. Então, isso cria em você uma autoconfiança. E você acha que nenhuma bala te atinge. Você pensa, vão me dar um tiro e a bala vai ricochetear. Aham, vai acreditando nisso. A questão é que nós, e eu em particular, tive que começar a aprender como me comportar e como ser humilde. Entendem? E, quando me diziam, quando o pai desse senhor aqui me dizia algo, eu o obedecia como uma criança pequena. Não era pela maneira como ele me dizia, mas sim pela forma como ele me tratava. Então, isso, eu comecei a aprender e a aplicar. até que um dia, o meu esmeralda me disse, Nacho, quer trocar os pesos da academia pelos pesos de dinheiro? E eu analisei bem e me dei conta que sim, que passar tanto tempo na academia não era tão produtivo como começar a trabalhar no negócio. Então, criar um estilo de vida diferente. Mas isso é produto da educação. Isso não veio sozinho. se eu não me educasse com essas atividades de parceria porque eu me associava com o povo da academia e quem já viveu essa vida de academia sabe do que se fala na academia. Nossa, esse cara tem um bíceps gigante, olha o peitoral de fulano, ou seja, tudo conversa sem sentido. Você perde o seu tempo se associando com as pessoas da academia. É igual com as mulheres no salão de beleza fazendo as unhas. Aí não tem nada. Então, ouvindo os áudios, me associando, indo aos seminários, eu comecei a mudar. Comecei a mudar. Mudei tanto que até a minha filha mais velha me perguntava pai, quer que eu depilhe aqui no meio? Não. Isso eu não posso tirar a minha marca registrada. Se tirarem a minha sobrancelha aqui no meio, eu não sou mais o Nacho. Mas eu comecei a ser um pouco mais flexível. Comecei a entender que os seres humanos são um pouco mais do que só um corpo. Comecei a entender que quem me dizia não naquele momento não dizia não pra mim, dizia não pra si mesmo. Ou dizia não pro negócio, porque a princípio eu encarava isso como algo pessoal e mandava a pessoa pra um lugar onde ela não podia mais voltar. Mas a questão é que eu comecei a entender que a pessoa ainda não estava preparada, que nem todo mundo desperta na mesma hora. Provavelmente, quando eu expliquei pra essa pessoa, ela estava dormindo e eu tinha que esperar que ela despertasse, mesmo que isso demorasse cinco anos. Mas entendam, nem todo mundo a quem você apresentar o plano está acordado. Porque nem todo mundo acorda na mesma hora. e às vezes você acha que está apresentando um plano pra alguém que está acordado e essa pessoa ainda não acordou. Eu aprendi isso. Mas atividades como esta, como a convenção que teremos em breve, nenhum de nós tem o direito de perder a experiência, de viver o que é um fim de semana em uma convenção. Essa experiência não é pra ser contada, é pra ser vivida. E todos os que estão aqui pela primeira vez e os que ainda não foram em uma convenção, vocês têm que viver essa experiência ao vivo. Vocês não podem esperar que ninguém conte pra vocês, porque nesses eventos as grandes decisões são tomadas. Na nossa primeira convenção, Nelly e eu fomos de Nova York pra Orlando. Se eu contasse tudo o que aconteceu, vocês diriam, e continuou no negócio? Sim, eu fiquei no negócio, mesmo com tudo que aconteceu. O ônibus, o ônibus pegou fogo, perdemos todas as roupas, mas eu estava todo motivado, animadíssimo, porque eu ia encontrar o Ivan Pai. E era um sonho conhecer esse senhor. Cada um de nós em Nova York, se eu contasse as condições que a gente viajou 23 horas de Nova York até Orlando, você ia dizer que é mentira. E depois Nelly apareceu com a roupa emprestada, e eu também, porque a roupa acabou, queimou no caminho. E você continuou no negócio? Claro que eu continuei. Porque isso foi um acontecimento no caminho. não foi um acontecimento no meu destino. E aconteceu, e aconteceu, pronto. Mais pra frente, aconteceram mais coisas, mas não tiveram mais importância. E é importante que cada um de nós entenda que o seu investimento na convenção é um investimento em seu conhecimento. É algo que você vai viver, vai ser só seu, interno. E ninguém, ninguém, ninguém de outro lugar vai poder te transmitir. Você tem que viver isso. Não tem nenhum lugar lá fora que apresente e ofereça o ambiente que tem aqui, onde seres humanos, onde há seres humanos dispostos a se sacrificar pelo seu sucesso. E isso não tem preço. muitas vezes, muitos dos líderes daqui de Porto Rico foram para Nova York nos oferecer o seu conhecimento e até mesmo se colocando em risco, voando, não sei quantos milhares de metros de altura, deixando a família pra trás, pra ir falar com um grupo, um grupo que nem era deles. Simplesmente iam lá pra cooperar pra que esse grupo crescesse. E eram grupos assim, pequenos. Mas daí surgiram vários líderes que hoje em dia estão circulando por diferentes cidades, em diferentes lugares do mundo, falando para outros seres humanos que sim, eles têm uma oportunidade, que sim, eles têm potencial, que sim, que nem tudo está acabado e que foi daqui, de Porto Rico, que eu chamo de berço de diamantes, que vocês têm o grande, o grande privilégio de que isto nasceu aqui em espanhol. Isso não nasceu em Miami nem na Flórida em espanhol, isso nasceu aqui e daqui se expandiu para todos os lugares que vocês possam imaginar, onde o negócio está e se fala espanhol. E vocês, vocês, não podem perder isso. Vocês não podem deixar que ninguém tire esse privilégio de vocês, é a única forma de mantê-lo, é qualificando muitos diamantes. Que esta sala não seja simplesmente mais um seminário, mas sim uma sala completamente cheia de diamantes. É importante entender isso. Os medos, é isso que nos detém. É o que nos impede de tomar decisões, nos impede de agir. Você não vai perder o medo, mas vai controlá-lo. Porque eu tive muitos medos dentro do negócio, medo de falar com uma pessoa, de falar de falar com uma pessoa sobre o negócio, medo de apresentar o plano, medo de fazer o acompanhamento. O medo sempre vai estar conosco, mas se você souber controlá-los, terá os resultados que está procurando. Se parar por causa do medo, nunca vai conseguir o que deseja. Porque os medos sempre vão existir, nunca vão desaparecer. E muitas vezes é bom ter medo. Porque se você tiver medo de se jogar do alto de um edifício, então esse medo é bom, não se jogue. Mas se você tiver medo de falar com alguém sobre algo que é íntegro e que é bom, e se tiver medo e não o fizer, então esse medo é ruim. Há medos bons e medos ruins. É importante entender isso e decifrá-lo. A relação entre o casal. Quem está em casal aqui? Fiquem em pé. É melhor dividir diferente. Quem está sozinho? Fiquem em pé. Os casais fiquem sentados. Fiquem em pé quem está fazendo o negócio solteiro, sem serem casal, sozinhos. Não importa o motivo, porque aqui a gente pode solucionar os problemas. O seu par é a pessoa que patrocinou você, certo? O seu par patrocinou você. Pode sentar. Quando... E que legal, que legal quando você é patrocinado por um casal, porque aí serão três pessoas para te ajudar, entende? E se você estiver sozinho dentro do negócio, lembre-se que aqui a gente promove o casal, não porque sejam os únicos que podem fazer, mas sim porque nós entendemos que dentro dos parâmetros de fazer o negócio, o casal é muito mais estável. Entendem? Porque se não tiver filhos, se estiver sozinho, é mais vulnerável. É muito mais flexível. Ah, eu não vou para reunião, vou para uma festa, me chamaram para ir para a praia, eu vou ficar na praia, estou solteiro, não tenho nenhuma responsabilidade. mas se for casado, nossa, aqui vai sair um monte de casamento de repente. Mas se você estiver casado, vai ter uma responsabilidade, alguém para prestar contas, entende? Eu digo isso porque no meu grupo tem muitos, no meu grupo lá de Nova York, a grande maioria é de solteiros, entende? E às vezes, Nelly tem que servir de par para uma menina e eu tenho que ser o par de um rapaz. Não, não, não é o que vocês estão pensando, mas a gente tem que fazer assim para conseguir se ajudar. É importante entender que cada um de nós tem a nossa função, um papel que desempenhamos, desempenhamos dentro do negócio, certo? E como casal, temos uma grande responsabilidade, tanto individual como a nossa responsabilidade com a outra pessoa que está do nosso lado. e ao percorrer este caminho, juntos nesta viagem, vamos compartilhar ideias. Não necessariamente temos que estar sempre de acordo em tudo, mas podemos estar em acordo ou desacordo. Como Nelly explicou aos conectores, vai haver situações, isso é normal, certo? Casais que não enfrentam as situações é porque a coisa vai mal. Tem que haver situações, ou seja, não tem que ter confusão nem nada disso, mas tem que ter desacordo, porque isso faz parte da harmonia, entende? Você pensa dessa maneira e eu penso de outra e está tudo bem, a gente não está de acordo agora, mas vamos pensar em uma maneira de resolver isso. E isso dá um certo sabor, entende? Mas quando você percebe que a coisa vai degringolar, então deixa para lá, para por aí. Isso não pode passar disso. temos que saber que a relação do casal tem que ser uma relação formada por indivíduos adultos, que haja um crescimento desse casal, um crescimento da relação. A sua esposa, além de ser sua mulher, é também a sua amiga, é o seu amigo. Não somos simplesmente um casal, por ser um casal que foi lá e assinou um contrato diante de um, como se diz? De um juiz de paz ou algo do tipo que me deu um papel dizendo que eu estou casado com ela ou com ele e que eu tenho que obedecer tudo o que ela me disser ou ela tem que obedecer tudo o que eu disser. Por que a gente assinou? Nada disso. O que é isso? Eu sigo o que ela me diz porque isso é bom para a família, é bom para os nossos filhos. E ela segue o que eu digo porque isso é bom para os nossos filhos, é bom para a família. Mas não porque eu sou macho. Já tem macho demais por aí, entendem? Não tem nada a ver. Temos que entender isso, família. porque às vezes a gente perde o controle, a gente perde o controle. E às vezes a gente dá como desculpa. Ah, porque eu estou no negócio e tenho que sair para apresentar o plano. E a gente sabe que tem homens que se perdem, saem para apresentar o plano e o que menos fazem é apresentar o plano, entendem? Isso também acontece com as mulheres, saem para fazer o acompanhamento ou movimentar produtos e o que menos fazem é isso. Não vamos usar o negócio como desculpa para fazer coisas erradas. O negócio, a gente não pode usar como um shield... Nossa, eu esqueci como fala em espanhol. Como um escudo para me proteger de coisas erradas que eu possa fazer. Lembrem que este negócio a gente não vai fazer só hoje, é para a vida toda. portanto, temos que colocar todas as cartas na mesa e esclarecer tudo. Porque se ficarmos com cartas escondidas na manga, vamos ter problemas. Então, a prosperidade e o sucesso do negócio vão depender do quanto eu for sincero desenvolvendo um negócio na nossa vida conjugal e na nossa vida externa. Então, não podemos ser bons empresários lá fora e maus empresários dentro de casa. tratamos bem os outros empresários do negócio muito bem porque sabemos que vão gerar pontos. Então, temos que tratar bem. Aí, chegamos em casa chutando tudo que vem pela frente. O cachorro, o gato, a cadeira. Ai, meu pé! Mas é importante entender que temos que ser do mesmo jeito como somos lá fora também aqui dentro. Ficou claro? Estou falando meio rápido? Isso é importante porque muitos de nós fazemos o negócio da maneira que entendemos o negócio porque nos dizem você tem que estar motivado, você tem que estar entusiasmado e se não conseguirmos controlar o entusiasmo fazemos a pessoa entrar e depois fazemos ela sair por excesso de entusiasmo porque lembre-se que tudo em excesso faz mal. se você tiver um entusiasmo controlado e souber quando se entusiasmar e quando baixar a bola você vai ter um grupo excelente. Mas se o tempo todo você estiver em alta voltagem e encontrar um melancólico ou um fleumático ele não vai entrar com você. eu não consigo tolerar gente assim. Elas me tiram do sério me deixam louco. Tem outras pessoas que tem uma voltagem menor e vão procurar pessoas que sejam um pouco mais equânimes mas eu não quero dizer que seja alguém que dorme no trajeto mas que tem uma frequência um pouco menor entende? Porque conheço gente no negócio que já tem um certo tempo e patrocina quatro e cinco pessoas e depois perde seis, sete, oito e aí entram nove, dez e onze e perde treze, quatorze mas o que está acontecendo aqui? É que essa pessoa eu digo você não pode tomar rodeola e nem double axe porque com a sua voltagem mais rodeola você vai explodir esse lugar e família temos que controlar o entusiasmo há muita informação sobre isso e podemos ir trabalhando isso ou identificar né? Identificar você rapidamente percebe quando um cara é de alta voltagem e você com a sua experiência bate no ombro dele e diz campeão quero falar com você o que foi meu líder? Escuta só quando você estiver na frente de muita gente deixa que eu falo você fica caladinho porque a equipe a equipe traz os convidados e esse cara em geral é quem está em 18 15% então é ele que quer falar com o grupo e o que ele faz é fulminar o grupo eliminar o grupo porque depois que apresentam aqui o plano ou no seminário ele vai e começa a apresentar outro plano gritando sim tudo muito entusiasmado nós vamos ser diamantes a gente fica louco família quando a gente tiver uma pessoa assim podemos nos beneficiar muito com ela porque quando essas pessoas são bem controladas são ótimas são diamantes se você souber controlá-las se você não ficar de olho são uma bomba atômica e é aí onde nós exercemos uma função de cabeça do grupo de líder porque não podemos permitir que alguém por estar desorientado ou mal posicionado elimine todo o grupo inclusive ele não elimina só o seu grupo mas também o crossline porque com tanto entusiasmo vende até a mãe dele sim entusiasmado enlouquecido mas calma um pouquinho tô nem aí eu tô entusiasmado quem já passou por isso essa é a parte meio meio louca da indústria agora vem a parte mais equânime vejam e eu vou dizer isso em Porto Rico porque Nelly nasceu e veio pra cá aos 7 anos e foi embora quando já tinha 17 18 anos ou seja Nelly estudou aqui o primeiro grau o segundo grau a escola toda eu quero dizer isso aqui em Porto Rico porque vocês são parte da família mas dentro do negócio durante todo o tempo que levamos pra sair do zero e chegar diamante eu tive como companheira a mulher de negócio que mais conhecimento tem inocente inocente no negócio não ignorante inocente no negócio a mulher que mais equanimidade e mais consciência como cabeça de grupo sempre teve desde que era 3% até chegar a diamante e que bom que tive ela do meu lado porque se não fosse por ela hoje não seríamos diamantes e eu sou sincero a dizer isso nós assumimos um compromisso eu disse trabalhamos duro e eu te tiro do trabalho em esmeralda depois trabalhamos duro e você me tira do trabalho em diamante nesse dia e assim fizemos trabalhamos forte e duro e em 97 Nelly saiu do trabalho e ficou em casa continuamos trabalhando continuamos passamos por situações passamos por circunstâncias a superamos e hoje em dia somos diamantes graças a ela porque se tivesse me casado com outra mulher talvez hoje em dia eu fosse um diarista ou talvez fosse um dependente ou o que mais eu seria um bêbado e perseguido pela polícia então fiquem com Nelly Núñez obrigada pessoal que trabalho incrível bem eu vou falar bem rapidinho embora a Nath tenha me pedido para falar um pouco sobre como apresentar o plano resumido na verdade a gente trabalha muito treinando as pessoas para que aprendam a apresentar o plano o antes possível e a forma como nós fazemos lá em Nova York e que a gente faz com o nosso grupo e já fez isso um milhão de vezes é que simplesmente inclusive a gente tem um grupo de moças que lidam com tudo que tem a ver com a arte de cuidados com a pele e elas fazem o que chamam lá de spa café elas preparam uma mesa super bonita com os produtos e convidam várias mulheres para experimentar os cremes e às vezes quando a gente está lá em Nova York elas me convidam líder dá uma passadinha lá vai ser tal hora mas isso é uma espécie de truque de teatro que a gente faz porque quando elas estão lá começam a fazer várias perguntas aí uma delas vai e me diz líder conte conte como é isso como você fez para chegar a esse nível porque vocês não sabem meninas não conhecem a Nelly mas elas vão e contam ela tem um nível no negócio agora por exemplo tem nove meses que ela viaja todos os meses e elas ficam assim o que? sim vai líder conta então o que eu faço eu simplesmente digo meu marido e eu a única coisa que a gente faz agora mesmo eu estou na minha hora de trabalho porque estou aqui ajudando as meninas né e aí eu começo a contar e o que eu faço eu apresento um plano de negócios assim conversando então eu simplesmente digo o meu marido e eu agora nos dedicamos exclusivamente a fazer a fazer a fazer este negócio que vocês estão vendo estão experimentando uma das linhas de produto mas agora mesmo a gente esteve no Havaí na Argentina na República Dominicana e eu começo a citar e elas Havaí? por que foram para o Havaí? é uma viagem que você pode ganhar na corporação mas o que vocês fazem exatamente? então aí eu começo bem nós fazemos três coisas fundamentais nós consumimos os produtos da corporação revendemos esses produtos e contamos isso para as pessoas que querem economizar uns 35% em tudo que compram para casa e às vezes tem produtos que dá para economizar até 55% como é isso? e uma delas vai e diz explica a líder e a outra vai e diz explique com mais detalhes e eu vocês tem tempo para isso? sim, sim, sim e eu fico lá sentadinha normal e simplesmente começo a falar com elas vejam como isso funciona e aí eu imagino o plano de negócio passando na minha cabeça e a única coisa que eu digo é nós somos pessoas que conectamos outras pessoas a uma oportunidade de negócio o que nós fazemos aqui todos nós eu imagino que você tem um emprego ou que talvez você seja dona de um negócio tradicional e aí a gente começa a conversar então aí eu vou e digo eu vou te perguntar uma coisa como funcionário a gente não tem liberdade financeira como autônomo se a gente tiver um salão de beleza oficina mecânica também não porque você precisa ficar lá e investir e tem o risco de perder tudo então aí eu vou e explico mas há uma maneira de ser livre financeiramente que é simplesmente como através de uma grande companhia que tem um sistema de trabalho que funcione pra gente que mesmo se você viajar por 3, 4 meses o dinheiro vai continuar entrando e elas ficam assim hã? então eu digo é assim que funciona o negócio emu o negócio emu é na verdade uma companhia que tem um sistema de trabalho e que mesmo se você sair de férias por vários meses como a gente já fez isso o cheque continua chegando todos os meses como assim? então eu explico bem, em casa você consome o shampoo creme dental desodorante por aí vai e elas sim então eu digo pois você vai comprá-los com desconto você vai começar ganhando uns 35% de desconto mas eventualmente vai conseguir chegar uns 55% porque eu estou contando que quando você chega a 21% que chega a direct então soma mais a esses 35% ah, sim que legal então simplesmente eu termino aí com essa partezinha e me dizem mas na prática como você ganha dinheiro? consumindo os produtos como expliquei revendendo e contando para outras pessoas por exemplo quando eu comecei eu conto eu tenho a minha própria loja porque a companhia me dá uma loja virtual os meus clientes entram compram eu ganho uns 35% e os 450 produtos da corporação são numerados por pontos esses pontos no final do mês são somados e eu recebo em dinheiro e elas ficam assim pensando e eu vou aí a empresária que vai comigo que está lá comigo fazendo o jogo vai lider por exemplo se você consumir mil dólares quanto ganha? ela pergunta e eu digo veja somando todos os ganhos eu recebo 404 então todas ficam uau e essa é a única coisa que você faz e eu sim mas se eu contar para três amigas e elas fizerem o mesmo e começarem a fazer igual consumir produto revender ter loja na internet então elas também vão ganhar o dinheiro mas como fui eu que apresentei para elas os pontos que elas movimentarem também vão somar pontos para mim então se eu convidar mais três amigas que façam o mesmo elas vão ganhar 404 dólares mas sabe quanto eu vou ganhar? 620 sério? e a empresária vai e diz minha líder continua um pouquinho mais então eu vou e digo quando essas três amigas começam o negócio e vão e contam para mais três e essas três mais o que fazem? a mesma coisa revende consome conta para outras amigas e quando essas três trazem mais três as mais novas ganham 404 e já as outras que trouxeram ganham 620 sabe quanto eu ganho? e elas quanto? 1160 dólares e elas não e eu sim então eu só apresento o plano até aí e digo se você se interessar no final quando terminar vem até aqui e eu mostro como se cadastrar ah sim 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 e elas ficam lá envolvidas com os cremes e no final então quem se interessou pelo que Nelly disse por favor vem aqui e assim elas cadastram as pessoas que levam até o centro de experiência e cadastram mesmo isso é algo que você pode fazer então para continuar um pouco mais quando você está fazendo o negócio seguindo os passos que Nátio falou agora simplesmente defina uma meta e trabalhem com a cabeça no modo de qualificação vocês querem chegar ao que? primeiramente eu sempre digo para todo mundo que começa sei que você vai começar em 3% alguns em 6% mas se preocupe e coloque na sua cabeça mesmo que você esteja aqui hoje como convidado que você vai qualificar ao nível prata é simplesmente uma questão de colocar na cabeça que você vai chegar a esse nível os 3% às vezes eu nem conto quando entramos no negócio a única coisa que eu tinha na minha cabeça era esse nível prata quero chegar a prata a prata apresentava os planos mas só pensava nesse nível porque assim que você tem que ficar ou seja tem que estar numa espécie de transimental para conseguir chegar a meta então você tem que ficar como um computador em um modo de qualificação agora muito bem se você vai fazer um negócio e vai fazê-lo para chegar aos níveis então precisa dedicar um tempo de qualidade ao seu negócio e tem que escrever de que hora a que hora você vai trabalhar o negócio seja o tempo que for que você vai dedicá-lo mas precisa definir tempo para o seu negócio para que o negócio te dê tempo e te dê dinheiro se você não dedicar esse tempo de qualidade todo dia o negócio não vai conseguir dar o que você deseja entende? não importa que você diga que não tem tempo se vocês lerem o que está escrito aqui aqui diz você passa 56 horas dormindo isso é por semana 35 horas comendo tomando banho e dirigindo 40 horas trabalhando e tem 37 tempo suficiente para conseguir os seus sonhos então não me diga que vocês não têm tempo se tiver dois empregos então vai ter que cortar horas de sono e dedicar tempo ao negócio mas precisa dedicar tempo de qualidade ao negócio para que o negócio te dê uma boa qualidade de vida me entendem? agora a responsabilidade de ter um negócio quando você começa e tem um negócio você tem certas responsabilidades que precisa assumir e sei que Nath falou há pouco sobre os hábitos que a gente tem que criar aqui no negócio vocês além de terem a responsabilidade por ter um negócio e ter que cuidar dele dedicar tempo também tem certos materiais que você vai precisar vai precisar de um material de apoio Nath falou da educação vai precisar do que? de livros se vai lutar para chegar a níveis de prata acima então vai precisar treinar e vai precisar se educar isso não tem preço não há outra forma e por quê? porque se você vai se formar como médico e vai para a universidade vai precisar de livros vai precisar ir à universidade e aqui a mesma coisa então você vai ser responsável vai ter que se dedicar um pouco para quê? para se educar para ler escutar os áudios para treinar e quanto mais treinar mais níveis altos você vai ter você também vai ter que diferenciar o que é investir e o que é gastar quando eu compro um produto fora da companhia fora do meu negócio eu estou o quê? gastando dinheiro mas quando eu compro algo do meu negócio eu estou investindo dinheiro então tem que saber diferenciar isso o tempo todo quando você for para a rua entrar numa loja sempre se pergunte quando for comprar algo estou gastando ou investindo? porque toda vez que você compra da nossa companhia você está investindo e esse dinheiro vai voltar mas se você estiver comprando de outras empresas de outros negócios está enganando a si mesmo tem muita gente que entra no negócio e diz eu vou usar isso mas não vou usar aquilo uso tal coisa mas não uso essa outra bem eu vou usar Nutrilite mas não vou usar os produtos para pele assim não vai funcionar você precisa se comprometer 100% porque o compromisso na verdade é com você mesmo e é com as coisas que você quer com o seu sonho com o que quer realizar na vida então diferencie bem o que é investir e o que é gastar trabalhe por uma meta todos os meses Ivan Morales pai nos ensinou a definir todos os meses uma meta quantas pessoas vamos levar a orientação empresarial quantas pessoas vão ir conosco ao seminário quantas pessoas vão conosco à convenção simplesmente tente controlar a sua agenda se este mês você veio ao seminário com duas pessoas ou com uma ou sozinho tem que definir uma meta de quantas pessoas vão vir com você no próximo seminário simplesmente imagine esta sala se cada um de vocês trouxesse um novo onde estaríamos? hein? um se cada um de nós trouxesse um mas isso não vai acontecer se durante um mês a gente não fizer o que tem que fazer ou seja apresentar os planos falar com as pessoas então é importante aqui também atribuem para vocês um número de ingressos ou tickets não é verdade? para o seminário atribuem, né? então é importante porque tem gente que só compra o próprio ingresso se quiser ter um negócio grande eu sei que vocês aqui tem tempo para vender os ingressos não vão ficar com eles no bolso mas sempre defina uma meta se definir que vai movimentar cinco ingressos então comece a promovê-los desde o começo do mês não fique com eles no bolso se eu estiver promovendo um seminário para uma pessoa eu não digo eu te entrego lá lá no seminário e fico com ele guardado não, 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 não isso é na hora eu só olha só sobraram estes não tenho mais porque o número de vagas do seminário é limitado eu só tive direito a estas eu não posso levar mais pessoas isso é tudo e o que vai ter lá no seminário olha é um treinamento intensivo isso é tudo e cobre o seu ingresso você vai me pagar com cheque o que vai me dar em dinheiro isso é tudo e ponto final ah, eu não tenho agora e quando vai ter amanhã ok, amanhã eu te dou porque eu também não dou ingresso para a pessoa para depois no final do seminário eu tenho que sair correndo atrás com dor de cabeça porque porque eu não recebi o pagamento isso já me deu muita dor de cabeça então defina uma meta do número de pessoas que vai levar o seminário e principalmente para a convenção que vocês já vão ter uma e vão ter aqui os melhores treinadores os melhores que vão vir fazer o que? capacitá-los então é importante levar alguém com você se for levar uma pessoa tudo bem leve se for duas ou três quantas quiser mas quanto mais pessoas conseguir levar para essa atividade já sabe que maior será o seu negócio e também dentro das metas de cada mês a gente define uma meta Natio e eu por exemplo se a gente estivesse lendo um livro a gente procurava ler um determinado número de páginas por dia no começo não lia muito mas se fosse duas ou três páginas no dia seguinte a gente colocava a meta de ler pelo menos dez páginas e por quê? porque às vezes é difícil manter o hábito da leitura e para conseguir gostar de ler porque é como uma dependência muitas vezes tem que começar a ler e ler para quê? para sentir uma ansiedade sentir falta de ler então acompanhe isso mês a mês como se cria um negócio equilibrado se cria patrocinando pessoas criando sua rede multinível a sua rede de empresários e também movimentando o volume se você só movimentar volume vai se cansar e vai abandonar o negócio se você só patrocinar e tiver um grupo de pessoas mas não tiver volume também não vai funcionar então tem que ter um equilíbrio entre o que é desenvolver uma rede de empresários consumidores e também movimentar volume a gente recomenda com a nossa equipe de apoio movimentar pelo menos 10 pontos todos os dias que no final do mês te dá 300 pontos a lateralidade do negócio vai te dar dinheiro mas a profundidade vai te dar estabilidade no negócio então tem que haver esse equilíbrio que você não pode perder tem que trabalhar a sua lateralidade mas também a sua frontalidade e se observarem aqui temos temos o Fast Track Pro se você se dedicar a criar esses três grupos esta é uma estrutura de esmeralda porque para esmeralda precisa ter três platinas agora veja bem qualifique a prata ou acima porque falamos tanto do prata porque agora mesmo estamos querendo ir para Las Vegas em 2019 então se quiser ir para Las Vegas como novo diamante tem que começar a correr para ser prata desde já porque você tem tempo se estiver em 0% e for um convidado hoje você pode ir para Las Vegas em 2019 em 2019 como um novo diamante mas tem que trabalhar certo? agora uma qualificação também precisa de dedicação você tem que dedicar o tempo necessário não se canse o negócio não pode ser feito assim frio quente quente frio tem que ser quente 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 se estiver apresentando o plano e esta semana tiver apresentado tudo o que precisava e movimentado o volume na semana que vem você não fizer não vai dar certo ah olha pelo menos pega o próximo ano e comece a fazer continuamente tudo o que tem que fazer se estiver indo a muita festa de aniversário não estou falando para não se divertir mas pelo menos por este ano este ano elimine tudo isso Nat e eu tivemos que fazer nada de festa de aniversário nada disso nada daquilo lá eles fazem principalmente no verão muito barbecue então nada de churrasco nada a gente vai ter tempo para isso depois então se tiver um aniversário um batismo o que for não vamos fazer o negócio e pegar o que os 365 dias deste ano e pisar no acelerador para a gente conseguir ter tempo e dinheiro que é o que a gente está querendo identifique o que tira o seu foco dentro do negócio quando a gente está correndo atrás de metas acontecem muitas coisas no caminho e Nat e eu pelo menos lá nos Estados Unidos lá em Nova York vocês podem mandar qualquer pessoa para a nossa orientação empresarial e ninguém vai tocar nela porque nós temos orientações que ficam um pouco longe uma hora e meia mais ou menos e o pessoal liga Nelly chegou uma pessoa aqui lá da Colômbia que disse que mandaram ela não sei o que e disse que o pessoal de lá não pode ajudá-la se a gente pode cadastrá-la eles ligam e a gente diz nessa pessoa ninguém toca vocês podem ter confiança de mandar o seu pessoal e lá ninguém vai tentar piratirar ninguém mas muito bem o que é que eu faço pego o número de telefone dessa pessoa eu falo com ela e a gente procura saber quem é o Esmeralda ou quem é o Platina qual é a linha de patrocínio dela dentro desses países se for de outro país e a gente diretamente Nat e eu já falamos com muitos líderes internacionais para tentar colocar essa pessoa onde supostamente ela tem que estar mas a gente não rouba prospecto de ninguém inclusive estivemos muitas vezes em em lugares em que eu estava apresentando um plano e aí apareceu uma pessoa que dizia meu cunhado faz isso e eu quem é o seu cunhado fulano de tal olha eu já ouvi esse nome ele é do grupo de Maria Garcia isso aconteceu mesmo e lembro que liguei para Maria e disse tem uma pessoa aqui ouvindo o plano mas o cunhado dela está com você e passamos para ela fica com você porque a família está com você então é simplesmente respeitar o trabalho dos outros se você apresentou o plano para alguém você já ofereceu oportunidade para ela não pode aparecer outra pessoa para roubá-la porque isso se chama não respeitar o trabalho dos outros e é uma falta de ética no negócio Ivan Morales pai batia muito duro nisso e foi assim que a gente aprendeu então vamos respeitar o trabalho dos demais e para quê? para vivermos todos em harmonia estão entendendo? e agora o que mais nos rouba é energia nos rouba energia também a fofoca não vá ouvir fofoca de ninguém a gente está aqui para fazer o negócio crescer e levantar a nossa empresa e também a nossa família então tudo que a gente não pode falar na frente da pessoa é fofoca porque se não fosse fofoca diríamos na frente da pessoa isso não vai te ajudar a crescer simplesmente mesmo que não tenha cachorro vai e diga com licença vou dar água para o cachorro e vai embora ensine o seu pessoal a fazer o negócio e fazê-lo corretamente e vou deixá-los com isso a disciplina cedo ou tarde vencerá a inteligência esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional e vou deixá-los com a suamela e vou deixá-los com a suamela e vou deixá-los com a suamela